Salve rapaziada, bom dia, tudo bem? Olha, isso aqui é aquele conectorzinho que a gente usa pra isso aqui ó pra conectar aqui, beleza? Só que eu vou fazer diferente esse daqui, eu coloquei dois fiozinhos nele um na parte de baixo aqui, que dá como positivo outro nessa partezinha lateral, que dá como negativo tem esse aqui ó, que eu instalei aqui ontem coloquei ele ontem percebeu aqui? ó, coloquei ele aqui ontem porque eu tava com rota em movimento na verdade em andamento e aí pra não deixar o telefone descarregar eu conectei ele aqui em um fio que tem aqui com o fusivo e um interruptorzinho eu já deixei adaptado então só passa a corrente quando ele tá com o fusivo e quando tá a chavinha ligada e a chavinha corta a corrente então, coloquei ele aqui pra fazer essa conexão vou mostrar aqui pra você aqui caso ó ligar aqui o telefone conectar aqui no suporte original que é o suporte que eu faço é aquele é... feito com fio e olha aqui conectei ele aqui se você observar ó tá dando muita entrada de luz aqui deixa eu só virar ele aqui pra você poder observar ele e ver que a cardinha tá passando normal vamos lá vamos tentar conectar um local que não tá dando entrada de luz essa entrada de luz não tá levou não deixa eu só tirar aqui a a senha dele aqui ele tá com uma senha e isso tá fechando a tela dele agora sim tá dando pra ver aqui show miserável e não tá dando pra pra ver a conexão e não ele tá carregando tá carregando porque tá mostrando aqui em cima na parte aqui superior só que a claridade não tá deixando aparecer aí deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui ó cadê moto bateria peraí que eu vou mostrar essa opção pra vocês ele tá dando essa opção aqui mas tem uma opção aqui de bateria deixa eu só achar ela aqui na configuração do telefone aparelho recurso notificação som conexão manual gerenciamento data hora restauração sobre o telefone cadê cara bateria informações da bateria miserável achei ó informação da bateria carregando ac também não tá dando pra ver que isso gente tá dando pra ver o reflexo dos prédios ali atrás né mas é isso aí ó nível da bateria 85% carregando ac então aqui o status da bateria ela tá sendo carregada por esse carinha aqui só que não se engane não tá ele na verdade não tá carregando o que que acontece ele fica conectado mantém a carga mas não carrega aquele adaptadorzinho ali por isso que eu vou desconectar ele vou conectar esse daqui que esse daqui eu sei que carrega que eu já fiz teste nele só que ele é aquele modelinho melhorzinho quando eu comprei ele eu comprei ele com um fiozinho na época paguei ali na loja de Ipanema paguei 50 merrés mas ele você encontra por 30 merrés tá ele com o fiozinho tudo completinho é só ele você pode encontrar aí mais em conta mas o certo mesmo é esse eu vou conectar ele porque esse daqui ó deu problema esse daqui é desse modelo aqui ó é esse modelo aqui e aí você vai falar bem assim anjo do asfalto esses carregadores cara tô conectando ele direto na bateria ele não danifica a bateria não ele não desce a carga da bateria eu vou explicar mais detalhadamente pra vocês em um próximo vídeo valeu eu vou gerar um conteúdo lá no canal e vou falar sobre esse cara aqui que é esse mesmo modelinho não é esse modelo não tá é esse modelinho aqui ó aí eu já usei cinco modelos desses diferentes e vou usar um um sexto que é esse aqui que eu vou instalar bom sempre quando eu compro a maioria das vezes eu compro mais de um ó esse modelinho tá ele tem a chavinha aqui que liga e desliga essa mesma chavinha eu já reutilizei ela quer dizer essa mesma não de um outro ó eu já reutilizei ela aqui ó percebeu ó aqui eu tenho uma chavinha que liga e desliga aqui um um sistema de carregamento da moto é pra manter a bateria sempre é com a utilidade dela normal por quê? porque se eu paro a moto em algum lugar e deixo essa chavinha ligada ela vai tá consumindo a carga da bateria enquanto a bateria ela tá descansando e nesse momento não era pra carga ser consumida mais do que o devido que é alimentação dos componentes da moto entendeu? porque tem algumas coisas aqui na moto que enquanto a moto tá parada a bateria ela tá fazendo essa função de manter esses componentes alimentados com algum volt não precisa ser os 12 volts mas ela vai distribuir alguma alguma quantidade de carga pra algumas peças e quando ela tá em movimento tem uma pecinha que vai fazer ela gerar uma carga pra ela manter sempre alimentada e essa mesma carga que tá sendo gerada ela pode ser distribuída pra outras peças que tá sendo outros componentes que tá sendo utilizado naquele momento eu vou me aprofundar mais nisso mas quando eu tiver em casa eu aprofundo um pouquinho mais e passo mais detalhes e vai ter alguns profissionais da área que vai poder dar mais detalhes sobre isso que eu tô falando e até mesmo me corrigir se eu tô falando alguma coisa errada ou mesmo me ajudar tá a entender mais sobre isso valeu porque a gente nunca sabe nada a gente sempre tá aprendendo entendeu e temos essa humildade e essa sabedoria em aprender cada vez mais o sábio é aquele que tá sempre buscando aprender mais e mais olha aqui onde que o pássaro resolveu cagar foi ontem à noite cara foi ontem à noite que aconteceu isso adesivozinho aqui do amigo JR do estado de São Paulo da Motoguel Cintia Galiga correria total e é isso aí logozão da Braba Theo Jaqueta chama filha galera que quiser adquirir aí tá só chamar o Theo aí e ser feliz tamo junto Anjo do Asfalto 13 Rio de Janeiro e se você não é inscrito no canal corre lá se inscreve se gostar de alguma coisa que você visualizou lá deixa seu like vamos somar a força junto e vem fazer parte dos primeiros 100 mil inscritos eu quero você fazendo parte dessa conquista plaquinha de 100 mil então corre lá se inscreve e tamo junto lembrando nenhum de nós estamos tão bons quanto todos nós juntos só Jesus é o caminho vamos pra cima que o topo é nosso baixo vamos lá vamos lá